Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música Fronteira Fazer o solo da introdução, o solo do meio no tempo normal Depois faço lentamente com a tabulatura Depois faço acordes e mostro como fica a música Tom original Fá A introdução é essa aqui Solo do meio Lentamente a introdução começa aqui Puxando pra 6 e 7 Vai bater 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5 E arrasta pra 8 E volta Agora faz uma peçana aqui De novo 1, 2, 3, 4, 5 De novo Próxima parte Puxa de novo 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5 Até aqui igual Agora vai mudar isso aqui De novo Mudou isso aqui Bateu aqui 6, 5 Arrastou E bateu Então vai ficar Sol do meio Sol uma corda Puxa até a 6 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5 Fez o ligado Voltou De novo Direto Agora vai mudar 3 vezes 1, 2, na terceira Faz o ligado De novo De novo Direto E o final Arrasta até a décima terceira Embaixo Agora 15 até a 17 Faz outra Então vai ficar Direto Para tocar a música São 4 acordes Fá O Dó Sol menor E o Lá semelho Aqui ou aqui Vamos lá Passar Sabe aquela faca De aviso O Rádio Brasileiro Se tem um papazou Dentro de se abri Na sua sequência Ação Acho que você Que fica Pelo Depois Deve O motivo Aqui De ser Criado Estabe Luz O Lutar Esquece Luz Que Mãe Lutar 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 Sem Lutar Nem Nem Lutar Lutar Se emigra, se meus courar Não deixa cá a pensa Que nesseено, no que o my copyright A se Banka pelaём Ainda não se pra��34 Verão com inveja Se emigra, se meus courar Não deixa cá a pensa